E a produção de cana-de-açúcar no Brasil deverá ser menor na atual temporada comparada com a safra passada. A redução será mais intensa na produção de etanol, já que o açúcar deve ter uma preferência das usinas distribuidoras. As informações estão no levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional do Abastecimento. O Brasil colheu 657 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2016-2017. É o que aponta o quarto e último levantamento da temporada, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Já a primeira estimativa para a próxima safra indica uma produção acima de 647 milhões de toneladas. Se confirmada, a colheita vai representar uma queda de 1,5% na produção em relação à safra anterior. A área de plantio também foi reduzida. A colheita já começou em algumas regiões do país e a maior parte da safra será destinada à produção de açúcar, que deve alcançar 38 milhões e 700 mil toneladas. Com a preferência pelo adoçante, a Conab espera queda de quase 5% na produção de etanol, que deve alcançar nesta temporada cerca de 26 milhões e 500 mil toneladas. O setor tem a opção de conduzir a produção tanto para etanol quanto para açúcar. Quando o produto tem um preço melhor, ele faz essa opção, claro, sem deixar de atender aos compromissos internos com relação ao etanol. O açúcar foi especificamente por causa do preço. O que o setor está prevendo e a estimativa da Conab está colocando é que a produção de açúcar vai estar semelhante ao que foi a safra passada. Pode haver alguma modificação? Pode. O setor, na hora de fazer as decisões dele, toma em função da mais alta, sobre o lado da rentabilidade dele. Mas hoje, os nossos números estão dizendo que o açúcar vai ser um carro-chefe da produção de cana no Brasil. Márcia Prado, para o SBA.